Qual o valor de x linha e x duas linhas na equação x ao quadrado menos 3x mais 42 igual a zero? Vamos resolver aqui pelo delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vou fazer aqui direto, tá? Menos 13 ao quadrado, que é o valor do b, vai dar 169 positivo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 42, que vai dar 168. 169 menos 168 vai dar 1, delta é 1, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, né? Tudo isso aqui sobre 2a, x é igual a menos, com esse menos daqui, que é o valor do b, vai dar 13 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, tudo isso aqui sobre 2 vezes o valor do a, o a não é 1? 2 vezes 1, 2, x linha é 13 mais 1, que dá 14, dividido por 2, que dá 7, e o x duas linhas é 13 menos 1, que dá 12, dividido por 2, 6, tá aí, 7 e 6. Curtiu? Compartilhe! E aí